Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma peça pra vocês de Beethoven, que foi escrita em 1800 e pouco. O nome dela é Fio Elise, em português a gente pode falar para Elisa, e ela soa mais ou menos assim. Então, pode parecer meio complicado assim de tirar para quem está começando, que você nunca vai conseguir tirar, mas não é verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira bem simples de tocar essa música e treinar ela em casa, que você vai ver que até se você está começando no instrumento, você vai conseguir tocar ela. Essa música, além de ser uma música super conhecida, eu duvido que alguém aqui nunca tenha ouvido, ela serve como um excelente exercício para várias coisas. Exercício de coordenação, que muita gente aqui no canal pede, serve como exercício para articular o minguinho e o dedo 4, que geralmente a gente não tem tanta coordenação, e serve também para tocar acordes. Dedilhados, que também é um conhecimento muito útil para fazer o acompanhamento para outras músicas. Então, você tocando essa música, você também vai estar exercitando todas essas coisas. Agora, antes da gente partir para a parte prática, eu só queria lembrar para quem está começando no teclado, que a gente tem um curso completinho, com mais exercícios desse tipo de coordenação, de como tocar teclado bem do zero mesmo. Até para você que já tem um pouco mais de conhecimento, mas quer progredir no instrumento, a gente tem um curso completinho que eu deixei na descrição aqui embaixo do vídeo, dá uma conferida lá. Então tá, vamos ver então, na prática, como tirar essa música. Gente, então primeiro a gente vai aprender a mão direita, depois quando você for estudar em casa, também faz essa separação. Estuda primeiro a mão direita e depois a mão esquerda, elas separadas, tá certo? Até as duas estarem bem dominadas, daí sim você junta. Então na mão direita a gente vai começar com essas notas. Eu vou chamar, na verdade essa música vai ter cinco partes, e eu vou chamar cada parte, né, com um número. Então a parte 1 vai ser essas notas que estão aparecendo aqui na tela. Que dedos a gente vai usar? Aqui tá aparecendo a mãozinha também, o dedo 5 a gente fala do minguinho, o dedo 1 é o dedão, e assim como tá aparecendo na imagem aqui. Você vai botar o dedo 5 na nota Mi, e o dedo 4 na nota Ré sustenido. E vai fazer esse movimento, vai dar um desconfortozinho, porque geralmente não consegue coordenar muito direito assim, o dedinho pequeno com o outro. Mas você treinando vai conseguir. Depois você vai tocar as outras notas com os dedos que já estão ali, então. Dedo 2, 4, 3, 2, 1, né, o Lá termina com o dedo 1, conforme tá aparecendo aqui no vídeo. Treina essa parte 1 até ela tá bem. Assim como os dedos que estão aparecendo aqui, com os dedinhos certinhos. Depois a gente vai pra parte 2, que é com... Você vai tocar no Dó que fica no meio do teclado do piano, o Dó central. Então, você vai dar esse salto, você vai tá aqui, né, no Lá, E você vai trocar o dedão que vai tá no Lá, o dedão vai pular pro Dó central. E vai tocar. Dedo 1, dedo 2, dedo 4 e dedo 5. Na parte 3, é mais ou menos o mesmo padrão, só que começando com a nota Mi. Você pode usar o mesmo dedilhado também. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Depois a gente vai usar o Mi, esse Mi aqui que fica mais perto do Dó central, pra ser a nota de passagem pra parte 1 de novo, então. Vou repetir a parte 1. A parte 2. E agora a parte 4, que vai ser parecida também com o que vai finalizar o movimento. Pode ser com os dedos, essa parte 4, o Mi, dedo 1, dedo 5, dedo 4 e dedo 3. Então, nesse primeiro trecho a gente vai ter essas 4 partes. Você vai tocar mais ou menos isso. O Mi de passagem. Vai terminar no Lá. Agora, basicamente a música é isso, gente. 90% da música é isso. A gente vai ter uma parte diferente agora, que eu vou chamar de parte 5. Que é uma das partes mais diferentes agora que você vai ter que treinar. Como é que vai ser essa parte 5, então? Dedo 1 no Si, dedo 2 no Dó, dedo 3 no Ré e dedo 4 no Mi. Dedo 1 de novo no Sol. Dedo 1 no Sol, dedo 5 no Fá, dedo 4 no Mi, dedo 3 no Ré. Então, depois o mesmo padrão de dedilhado, só que descendo para a nota Fá. Tá vendo que essas 3 sequências são a mesma coisa, só que começando com notas diferentes. E eu vou usar o mesmo dedilhado. E daí agora a parte da 8ª. Eu toquei, na verdade, Mi, 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 Mi. Tudo Mi, só que em oitavas diferentes. E para isso, apareceu aqui no vídeo os dedos que eu usei. Mas eu usei, então, o dedo 1 e o dedo 5. E fiquei revezando entre eles. E depois, para voltar, para retomar aquele trecho 1 que a gente aprendeu agora há pouco, a gente vai botar o dedo 4. A gente vai estar nesse Mi, então, nessa oitava, e vai botar o dedo 4 no Ré sustenido para retomar aquela primeira parte. E aqui você pode fazer quantas vezes você achar necessário. Se achar bonito para encaixar na música. E daí volta tudo. E a gente vai acabar na parte de 4, né? No Lá. Essa é a mão direita, gente. A mão esquerda vai ser mais simples, porque a gente vai usar esses acordes que estão aparecendo aqui, só que a gente vai tocar eles dedilhado. Como assim dedilhado? Em vez de tocar o Lá menor assim, as três notas juntos, eu vou tocar uma depois da outra. Então, basicamente, os acordes que eu vou usar para a esquerda vai ser o Lá menor, sempre com o dedilhado 5, 3, 1. Sempre esse shape, essa forma. Na primeira parte, eu vou ficar trocando do Lá menor para o Mi maior. E daí naquela parte 5, que é um pouco mais diferente do resto da música, eu vou fazer Dó. Sol, Lá menor e Mi. São esses os acordes que aparecem na música. Então, esses acordes que você vai treinar várias vezes a passagem de um para o outro, então. Nessa sequência que está aparecendo aí mesmo. Depois que tiver bem esses acordes, a gente pode juntar. E onde é que a gente vai juntar cada acorde? Eu circulei a nota em que o acorde cai, ou seja, a nota em que você vai começar a tocar a esquerda junto com a direita. Lá menor junto com Lá. Ré maior junto com Si. Mi maior junto com Si. Ré maior junto com Si. Ré maior junto com Si. Ré maior junto com Si. Daí volta tudo de novo com a mesma sequência de acordes. Então o que você precisa saber é exatamente a nota que você precisa começar a tocar o acorde. E depois, nessa nota, você vai fazer o acorde de gilhado, ó. E quando eu terminei o acorde, eu vou pra outra. Quem já tem um pouco mais de prática com os acordes na esquerda também pode fazer eles numa variação de oitava. Como assim? Em vez de tocar o Lá menor aqui só nessa oitava, você pode tocar o Lá, Mi, Lá e depois... Dá um peso maior pra música. Se você já consegue fazer essa abertura de mão legal assim, você pode tocar esses acordes então em oitavas. Então gente, obviamente isso que eu mostrei pra vocês não é a partitura, não é a a música original mesmo. A original tá aparecendo aqui no vídeo. É essa partitura aqui. Parece um monstro. Mas se você sabe ler partitura, não é. E se você sabe ler partitura, você consegue tirar essas e muitas outras peças clássicas muito legais. Então eu quero deixar também aqui embaixo do vídeo o link pro nosso curso completo de partitura. A gente tá tendo vários feedbacks super legais nesse curso que o pessoal realmente tá conseguindo aprender a ler partitura. Então se você quer ter esse conhecimento, quer progredir nesse sentido de ler a partitura, dá uma olhada nesse nosso curso aqui embaixo do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Treinem, como eu falei, mão separada, depois juntem e vão fazendo aos poucos que vocês com certeza vão conseguir tocar essa música. Pra finalizar esse vídeo, então, eu gostaria de propor pra vocês uma votação. Aqui na tela tá aparecendo três assuntos que a gente pode gravar um vídeo sobre qualquer um desses assuntos dependendo da opinião de vocês. Então, queria que vocês deixassem a sua opinião aqui embaixo dos comentários. Então, se você prefere o assunto A, que seria a coordenação entre a mão direita e a mão esquerda, a gente já tem um vídeo de coordenação aqui no canal. Mas esse vídeo novo seria mais exercícios de coordenação. Tá certo? E no assunto B, como localizar as notas no teclado, eu ensinaria a vocês um método mais eficiente e rápido de localizar todas as notas no instrumento. De maneira que você olhe pro teclado e saiba onde tá o Ré, onde tá o Fá, em todas as oitavas. E junto com isso, propondo músicas pra você realmente memorizar essas notas no meio menos massacrante, assim, por meio de músicas. E no assunto C, qual a diferença de teclado, piano e piano digital? Eu vou falar pra todo tipo de diferença. A relação ao custo-benefício, o preço deles, se muda alguma coisa no aprendizado, se você tem um teclado ou um piano, quais as vantagens de um em relação ao outro. Então, espero que vocês deixem um comentário de vocês sobre qual desses assuntos vocês preferem. E nos vemos em próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!